Morena Cintura Cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lâmpada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Um jeitinho neguinho me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa nem porpoça Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Foi morena cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Com jeitinho, neguinha, me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa nem porpoça Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Põe morena a cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa nem porpoça Dançando lambada, é Dançando lambada, lá Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Lambada, lambada, lambada Dançando 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 lambada